Rangel Adênio falando de Feira de Santana na Bahia, a Princesa do Sertão. Em nosso vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês alguns problemas que acontecem com a irrigação, mais precisamente com as bailarinas. Então se você está chegando agora aí, se inscreva no canal e ative o sininho, dá essa moral aí, né? Estou passando conteúdo legal para você, coisa que vai ajudar a sua coleção de rosas do deserto ou até mesmo a sua produção. Então dá essa moralzinha aí, não custa nada. Então roda a vinheta e mãos à obra. Após o inverno prolongado, vários bicos pararam e os que estão rodando, estão rodando muito lentamente. Já aconteceu isso aí com vocês? E aí, o que é que vocês fazem? Aqui mesmo a água está rodando, não chega nem a um terço da largura da bancada, né? Que ele tem que atingir os dois lados da bancada para molhar por completo. Muito mato, após o inverno, a gente já está tratando de limpar esses matos aqui. Esse abel já está nessa incumbência, vindo de lá de baixo para cá. Alguns até conseguem rodar, mas outros completamente parado. Hoje aqui eu vou estar mostrando para vocês. Esses aqui estão bem, ó. Esses estão rodando bem, mas... Vários desse jeito, né? Então... A gente vai mostrar para vocês o que é que causa isso e como resolver. Vamos lá? Por conta das chuvas, né? Existiu a formação dos líquens, que acontece também no Caldex da Rosa do Deserto. Cada período mais prolongado que você tem de chuva, o líquen vai tomar tudo isso aqui. Então, como é que você vai desmontar, né? Você vai retirar... Isso aqui é uma rosca que tem... Você retira... Vem aqui e desmonta, tá? Simplesmente segura aqui, ó. E roda ao contrário. Olha só a quantidade de sujeira que tem aqui dentro. Até ovos de alguns bichinhos aqui, ó. Tem uns que estão completamente tomados desses ovos. A gente vai desmontar tudo e agora vai para o tratamento. Estou aqui com um dos casos, né? De bailarina que está completamente tomada pelos líquens. E tem alguns bichinhos que eu não sei quais são, que fazem umas casinhas também aqui dentro, né? Como eu falei para vocês, desmontar... Isso aqui não está com os bichinhos, não. Ah, tem aqui, ó. Tem um... Essa bolinha aqui, ó. Isso aqui é um ninhozinho de algum inseto. Tem bailarina dessa que está completamente tomada aqui, de fora a fora, com esses ovinhos, né? Então não tem como rodar. Isso aqui é uma peça, né? Um conjunto de... Três peças, na verdade, que tem que estar com o movimento livre, né? Essa peça que pega aqui, que essa vem aqui e gira tudo livre. Se está cheio de crosta, né? No caso aí, os líquens tomaram conta, né? A natureza fazendo o papel dela. E a gente não teve como funcionar no inverno, né? Não tinha necessidade de funcionar. A tendência é que realmente eles cresçam. Então, vem aqui, ó. Todos aqui. Então você desmonta todas as bailarinas, né? E vai pegar aqui agora a água. Vai usar uma proporção de três para um, né? Com hipoclorito de sódio. Mais conhecido como cloro, né? Que diluído vira a famosa que boa. Então vou botar logo aqui uma medida. Vou usar essa canequinha de bolinha. Fofinha. Vou botar uma medida de cloro. Esse é forte. Cuidado quando for manusear, pessoal. Para não cair na pele. Nem deixar cair nos olhos. Joguei uma porção. Venho com uma de água. Duas. Três. Pronto. Isso aí você vai deixar agindo por 24 horas. É o período que eu deixo aqui. 24 horas agindo. De vez em quando eu venho aqui, ó. Você faz ali naquela receita. Dá uma mexidinha. Na hora que você limbrar, você passar por perto, você deixa me dar um mexidinho. Só para dar uma limpada melhor. Esse é o período é esse aqui. Você vai deixar 24 horas agindo aí. O cloro vai dissolver todo esse material que está aí grudado, né? Os ovos de insetos, os líquens e tudo mais que tiver vai ficar zero. Então, 24 horas depois você vai remover essa água. É, lavar bastante, para tirar bastante o cloro. Para na hora que você for manusear, não ter mais cloro, né? Terminar gerando queimadura e ele vai ficar assim. Não vou dizer que ficou zero, mas praticamente está zero. Você tem as bailarindas perfeitas para você utilizar novamente. O que a gente já montou, vou desmontar aqui para mostrar para vocês, ó. Tudo limpinho. Muito fácil de montar, né? Pega essa peça principal, vem com a parte que gira. Bota aqui encaixado e gira para a direita, né? Sentido horário. Pronto, está travado. Vai funcionar perfeitamente. Todo o líquen foi removido. Os ovos, né? Dos insetinhos, que eu não sei quais são esses, foram removidos. E vai girar perfeitamente. Você não precisa comprar bailarina nova, né? Menos custo para você. E aqui é o resultado. Depois das bailarinas limpas. Funcionando como tem que funcionar. Molhando até a ponta. Nos dois lados da bancada. Olha como elas giram com maior velocidade, né? Isso faz com que a água atinja uma distância maior. Então, muitas vezes você deixa um tempo ali por conta do inverno. Ou qualquer outro motivo. O seu sistema de irrigação parado. E quando você precisa voltar a fazer uso. Que entupiu. Muitas vezes as pessoas jogam fora, né? Essas bailarinas terminam comprando outras. Mas não precisa. Espero que vocês tenham gostado das dicas, né? Que vai ajudar bastante. Quando você tiver esse problema aí com o sistema de irrigação. No seu viveiro de rosa deserta. Ou outro viveiro que você tenha. Ou mesmo na sua casa, né? Se você tem uma quantidade maior de plantas. Se você precisa fazer uso do sistema de irrigação. Você já vai saber o que fazer. Não vai estar precisando comprar um lote novo de bailarinas. Tendo um custo desnecessário. Dá uma passadinha na loja do Rangel Adênio. Está aparecendo aqui embaixo. Promoção de primavera. Estamos na primeira semana da primavera. E tem promoção especial para vocês, tá? Enxertos a partir de R$39. E todos os enxertos a prazo com preço de à vista. Passa lá. Todos os itens estão em promoção. Sementes, facas, plaquinhas. Tudo que a gente tem lá está com preço especial para você. Vamos aproveitar o sol. Semear. Vamos deixar nossas plantas cada vez mais bonitas. Quem está chegando por aqui pela primeira vez. Peço que se inscreva. Ative o sininho. Se você já é inscrito. Muito obrigado. Um forte abraço. Fica com Deus.